Como presente de aniversário, resolvemos adiantar a primeira atração confirmada. É o cantor Mumuzinho. O Brasil inteiro cantou! Vamos cantar que bonito! A primeira frase é de vocês, hein? Vamos cantar! Vamos! É você! É sempre se não morrer, mesmo assim, é o amor! Fiquem ligados que vem muito mais por aí. Salve esta data! 16 de novembro, Máfia Azul, 42 anos. Eu ando desacreditado, com a mão pra sol e bem distrado, e o melhor é me fechar, me fechar. Aí você vem e me dê proteção, baixou minha guarda, deixou de emoção. E aí E aí E aí E aí E aí